Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Se você gosta de flores sem frisadores, já deixe seu like e se inscreva no canal. Todas essas flores que tá passando aqui, ó, tem passo a passo no canal, tá bom? Seja bem-vindos, hoje vou ensinar uma orquídea negra. Sempre quis fazer orquídea negra no meu canal, porém, aqui no canal, porém, eu achava ela bem pesada, por ser preta. Então, eu dei um toquinho a mais, tá? E ficou bem, gostei muito do resultado, tá bom? Então, vamos para o passo a passo. Aqui, o molde eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí, aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo a folha. Eu só passei uma colinha, pus um arame encapado, tá bom? Ali na folha. E esse aqui vai ser o molde que a gente vai usar. Eu já cortei, tá? Esse aqui é o do Pestilos. Já cortei pra já adiantar, gente. Tem vários moldes aqui no meu canal, que toda orquídea que eu faço, eu já deixo... cada um tem o seu molde, tá? Aqui eu vou passar essa caneta permanente, dando... fazendo umas bolinhas maiores, outras menores, que dá todo o efeito, um charme na orquídea, tá? Aqui é a caneta permanente, eu gosto de usar. Porque a caneta permanente, na hora que você vai lavar, se você gosta de lavar suas flores, ela não vai permanecer intacta. Aqui nós vamos frisar no ferro, não muito quente, tá? O Pestilo pode ser bem... a temperatura mais alta. Eu até perdi o meu palito ali, que eu ia auxiliar aqui com o palito. Só que já sumiu ali. Já sumiu. Vou pegar a caneta mesmo. Aqui, ó. Pode deixar bem molinho, tá? O Pestilo. Ele vai ficar assim, ó. Não há necessidade de fazer bem perfeito, tá? Na hora que ele frisa, fica normal. Aqui eu vou esquentar só a pontinha, dar uma torcida pra ficar mais natural. Tá vendo? Ficou assim. Essa parte aqui, ó. O ferro tá bem quente, gente, mas não pode, tá? Tá errado aqui, ó. Porque eu vou dar uma ajeitada. Tá vendo? Por isso que o ferro não pode tá muito quente. Porque ela vai dobrar de uma vez. Tá? Aqui eu consegui ajeitar, mas não pode deixar o ferro quente. Eu já desliguei aqui. Tá vendo? O ferro. Cadê? Aí, tá vendo? Aqui, tira. E já fica frisado. Não vou fazer mais nada que já ficou frisado aqui o botão. Aqui, ó. Tudo prontinho. Essa parte aqui é boa que o ferro não esteja muito quente também, tá? Pra não ficar ruim. Eu gosto de frisar dos dois lados, que dá um efeito tipo de verniz. Tá bom? Dá um brilho no EVA. Aqui, ó. Você coloca no ferro não muito quente, que ele vai... Ele vai ficar tipo 3D, tá? Vai ficar bem bonito. Aqui eu vou dar uma ajeitada também. Tá vendo, gente? Como ela ia ficar bem pesada, assim, só o EVA preto. Eu vou pegar aqui um saquinho de plástico. Ah, voltando aqui na folha, eu gosto de pegar o isqueiro e passar aqui na borda. Mesmo que se queimar um pouquinho, aí vai dar um efeito, assim, bem natural. Tá? Esse molde aqui é a primeira vez que eu faço ele também da orquídea, ó. Vou deixar, assim, bem simples. Bem simples. As outras eu costumava pintar e tudo, mas não. Essas folhas eu vou deixar natural. Aqui, gente, eu peguei o... A tinta branca pode ser até aquele corretivo da escola, do seu filho, da sua filha, tá? Eu sempre uso essa escovinha de dente aqui, ó. Que já é pra mim trabalhar mesmo. Eu pego aqui na tinta e faço isso aqui, ó. Tá vendo? É que a câmera não tá mostrando, mas tá bem bonito. Aqui, ó. Aí eu vou fazer isso aqui nessas duas. E se você preferir, você pode usar outra cor. Eu vou usar a pink aqui, mas... Não. Agora deixa secar um pouco. Tá? Aí deixa secar um pouco. Esse pistilo aqui, galerinha, aquele lá que eu ensinei aqui já no canal. Que eu pego isso aqui da vassoura, ó. Aí eu colo uma pérola na ponta, tá bom? E é o pistilo que eu mais gosto de usar. O talinho da vassoura, tá? Qualquer vassoura que você varre a sua casa. Tá? Dá certo. Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar... Já colo logo pra ficar bem firme. Esse aqui eu vou colar onde tá mais larguinho. Tá? Tá vendo? Agora vamos para a parte do botãozinho. Tchau. Tá vendo como é bem fácil de colar com a cola instantânea? Não gosto mais muito da cola instantânea porque tem um cheiro muito desagradável, viu, gente? Eu aconselho até a usar máscara por causa desse cheiro. Eu creio que é muito tóxica essa cola. Mas eu não me adapto... Não consegui me adaptar com a cola quente. Não tenho paciência. Tá? Aí vai colorando assim, ó. Dá super certo. Tá? Aí esse aqui pode deixar abertinho assim, ó. Eu gosto de deixar. Entendeu? Só cola aqui na beiradinha e deixa... Esse eu vou deixar aberto. Vai desculpando o barulho aí que tem uma pequenininha aqui, tá? Do meu lado, comendo sopa. Tá bom? Aí ficou assim, gente. Tá bem bonitinha que a cama hoje não tá dando, tá? Não tá legal. Aí ficou assim, ó. Aqui, ó. Você pode fazer só branco ou pode fazer também com reflexo pink. Eu gostei muito do resultado. É isso que eu vou usar aqui. Um fio que fica dentro de outro fio que eu compro... Acho que de telefone, tá, gente? Eu vou usar ele hoje. Você pode usar o arame galvenizado. Tá bom? Tá bom? Esse aqui eu consigo regular ele pro lado, pro outro. Tá? Eu gostei bem desse fio aqui. Tá tudo na gambiarra hoje aqui, né, gente? Aí ficou assim, ó. Eu gostei muito. Esse talinho da vassoura fica muito bonitinho nos... Aí é o que eu vou pegar essa caneta aqui, ó. Vou dar... Nos pontinhos bem de leve. Vai ficar bem pequenininho. Tá? Pego a fita floral. Aí é só montar. E aí E aí E aí E aí E aí R Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala aqui pra mim nos comentários Eu assisti até o final Que seu comentário vai pro próximo vídeo, tá? Vai ficar na tela no próximo vídeo Abraço a todos Legenda Adriana Zanotto